E ainda nesse tema, ainda falando sobre as mulheres, além de coragem, força dessas guerreiras, elas também, infelizmente, sofrem com a violência doméstica. A nossa equipe de reportagem entrevistou a delegada da DAN, que é a Delegacia da Mulher de Três Lagoas, Letícia Mopes, que é a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher. E ela alertou sobre os casos de violência aqui na cidade de Três Lagoas, que ocupa, infelizmente, o terceiro lugar no ranking de casos de agressão contra mulheres em Mato Grosso do Sul. Uma triste realidade que tem que ser combatida dia após dia. Vamos ouvir. Desde os primeiros sinais de ciúmes excessivo, controle do companheiro sobre a vida financeira, sobre as amizades, os familiares, os primeiros sinais de ameaça, xingamentos, a mulher deve estar atenta e denunciar esses casos para que não chegue ao extremo de um feminicídio. Estar sempre alerta e não perdoar, não deixar passar esses crimes menos graves para que não se chegue ao extremo. Sim, o que a gente sempre fala é o seguinte, por mais que a medida protetiva não seja um policial à sua porta 24 horas, porque isso não existe, já é alguma coisa. Para a maioria dos casos, ela funciona assim. Temos o monitoramento por tornozeleira eletrônica e, no caso da medida protetiva, a mulher noticiando, o juiz pode decretar prisão ou o homem pode ser preso em flagrante. A semana passada mesmo, tivemos dois casos de homens que quebraram a medida protetiva e foram presos por prisão preventiva. Então, é sempre importante denunciar para que isso não passe em branco e o homem tenha, ao menos, uma reprimenda inicial nesse momento.